Olhos fechados, um punho já cerrados Sei que eu tô preparado, pra isso eu tenho treinado Momento é de conquista e me espera uma batalha Pra ser o campeão, não posso cometer falhas Mais pra cima, seja qual for seu adversário Vai ser mais um knockout, mais um derrotado A máquina sempre pronta para derrubar Nenhum tanque de guerra pode te parar Eu tô focado, com corpo fechado Os golpes e as pernas que eu dei foi que fizeram meu legado Arena me espera, já escuto a plateia Ainda não sou rei, mas hoje eu volto coroar Fui um gilhaço, peso pesado, com mó estilo boxe A gol da champion, moz, que parece um missão Como um torpedo, uma baladura dispara Vai ser difícil ter coragem para te encarar Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Determinado, com a garra de um soldado A luta valoriza o suor que eu tenho derramado Um chamão de trabalho, mas pra mim é prazer No caminho que escolhi, só me resta vencer Falto entrando em cima a cada movimento Se necessário no jiu-jitsu, mostra seu talento Um guerreiro cujo nome vem do Santos A mão é pesada e o codinome é cigano Pra luta eu tenho um plano, do tipo espartano Esse é meu destino, eu tenho fé e não me engano Bateu de frente, direto, cruzado lá perto um A hora é essa, vou ser o número um Junto tem o Minotauro, tem o Dória O trelo forte, focado na sua vitória No UFC, sempre pronto para triunfar Com cinturão pra casa, eu sei que vai voltar Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Sou de um ciclão, especialista em local Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight Vem comigo bem, hoje eu vou pro fight